Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTIROCK Estamos aqui hoje galera com mais um vídeo de PES 2018 E hoje pessoal vamos pra mais uma saga aqui do desafio impossível Mais uma hein Galera cansou de pedir maldito, faça com o Japão Então vamos lá né pessoal, já tentei com a Croácia, não consegui Já tentei com o Senegal, também não consegui Então vamos com um time bem melhor do que os outros dois com o Japão Vamos lá então, é um desafio impossível pra quem não conhece A gente sempre tenta ganhar uma Copa do Mundo com uma seleção bem mais fraca do que as outras É uma das séries mais antigas aqui do canal Diria até que meu canal ficou famoso até nas Ilhas do Pacífico por causa dessa série Então nós retomamos essa série aqui pra tentar imitar um pouco né pessoal Tá difícil imitar nesse PES 2018 Tá difícil fazer uma proeza que nem a gente fazia no 2017, no 2016 Mas vamos tentando né, uma hora dá certo né pessoal E vamos aqui com o time do Japão Que é uma seleção que tem um goleiro de churrasco né pessoal O goleiro já é o ponto fraco do time O time ruim já começa com o goleiro né pessoal O goleiro já é uma bicheira total Mas o resto do time eu diria até que dá pra fazer uma graça né pessoal Deixa eu só achar um MLD que presta aqui Nós temos aqui alguns jogadores que são bons né Por exemplo o Kobayashi aqui é um atacante ridículo né Deixa eu ver o zame aqui como é que é Esse aqui é um pouco melhor Esse aqui corre mais Eu nem montei tática nem nada pessoal Eu já desisti disso já Desafio impossível meu amigo É mais rezar pra Deus mesmo Fazer uma oração Rezar um Pai Nosso antes né Fazer uma promessa né Jesus se eu ganhar vou dar meus cavaleiros de Odeco embora né Aquelas coisas assim Porque realmente o negócio pega né galera Eu vou tentar com o Japão uma coisa que eu não consegui fazer Com os outros times que é mais ou menos Manter um pouco mais a posse de bola né Então quando eu fui com o Senegal Eu meti o louco, fui na correria Quando eu fui com a Croácia Eu tentei jogar um pouco mais no contra-ataque E nenhum dos dois jeitos deu certo Então agora eu vou tentar jogar mais na posse de bola né Vamos ver que merda que vai dar galera Tem tudo pra dar errado como eu sempre falo aqui Então tirem as crianças da sala meu amigo Porque palavras chulas vão surgir hein Vamos lá galera Explosão Eu tenho o Nagatomo também É bom jogador aqui atrás Lateral direito que não funciona Olha tá o caos galera E o meu grupo Deixa eu mostrar pro pessoal aqui o grupo Primeiro episódio do Desafio Impossível é sempre mais longo né Nosso grupo é um grupo bem fácil pessoal Argentina, México, Inglaterra Se eu passar desse grupo aqui Eu já saio pelado na roja Já ganhei a Copa Não preciso nem mais ganhar nada né Já passar desse grupo aqui no nível estrela É um grupinho bombado desse Já vai tá bom pessoal Então o que que eu vou fazer Vou jogar com retenção de bola no ataque Passe curto Área de ataque centro Manter formação Alcance do apoio no 3 Vamos jogar um pouco mais curto aqui Pra manter a posse da bola Vou jogar com pressão na frente Porque a retranca realmente não tá mais virando nada nesse jogo Nada, nada Não é nada velho Não tá virando mais nada Porque a zaga adianta sozinho Pode tá na retranca Linha defensiva aqui ó Já aconteceu comigo Já põe aqui A zaga joga lá no meio campo Tanto faz Então eu vou jogar com a linha No 5 Vou jogar no 5 E a densidade eu vou jogar Um pouco mais aberto Porque Vou jogar mais aberto Pra proteger os lados do campo É Porque o goleiro desse time É muito ruim pessoal Então Se eu jogar com algum time Que fica no chuveirinho Com certeza Eu vou me lascar né Então deixa eu só dar uma última Olhada aqui no time Deixa eu ver se não tem nenhum MLD Melhor Esse aqui é melhor ó Ah mas o Honda Honda eu vou pôr no segundo tempo né Então ficou aqui Otaki Haraguchi Ikagawa Kubo no ataque Vamos ver o que que dá né pessoal Tem também o Okazaki Que é um atacante bom Que eu conheço já do Leicester Nível estrela 10 minutos E vamos lá galera Seja o que Deus quiser Pra você que gosta do Japão Torça muito pelo Japão Olha só Já começou Já começou a lambança Já O Kubo não está bom pra jogar E o Yoshida Que é o melhor zagueiro do time Também já riou Então Nem começou a Copa Os Japas já estão no saque Já Dando um regaço geral Vou colocar o Eda Aqui na zaga E vamos ver o que que dá né pessoal Vou dar meu sangue aqui Como sempre É Já na semana que vem aí Vem o PES 2019 A demo Semana que vem Começam as lives No canal de novo Graças a Deus E vou estar trazendo também Algumas coisas novas No canal Vlogs por exemplo Galera Então Vou fazer mais vlogs No canal Galera Vive pedindo aqui Pra Pra trazer mais vlog Comentar mais sobre o jogo Falar Falar de futebol também Que eu tenho vontade de falar Então vamos Voltar de novo Com o canal É Revivemos das cinzas Praticamente Porque eu achei que o canal Não ia segurar a bronca aí De ficar três meses Sem live Mas graças a vocês aí Conseguimos sobreviver Galera Então Agora na volta do canal aí Vamos Meter o fumo aqui Vamos tocar o bonde Porque foot rock Meu amigo Não morre nunca velho Vamos escutar o hino aí galera Frangueiro Invadiu aqui um torcedor da Argentina Aqui pra xingar o cabaleiro Mas Já foi expulso A chibatadas Vamos lá gente Vamos lá hein Vamos lá Tem que mostrar que não é bom Só no desenho não Meu amigo Tem que mostrar que é bom Dentro do campo também Não vai poder usar Jake Dama aqui não hein Não vai poder usar Kumehameha Kólera do Dragão Leigan Não vai poder usar nada disso não Meu amigo Nada disso hein Kaioken Que mais Que mais Fala um golpe aí galera Eu não sei mais golpes De animes Meteoro de Pegasus Explosão Galáctica É O grande chifre O grande chifre Era o golpe do Aldebaran Nos cavaleiros do Zodico Mas Marcão Ele era corno Não meu amigo É que o Aldebaran Era o cavaleiro Do signo de touros Então ele tinha um chifre Na armadura O grande chifre Vamos lá velho 4-4 4-5-1 É a tática do Japão É Vamos tomar a Deus Que dê tudo certo né Vamos lá Começa a treta Por aqui Japão e Argentina Mais um desafio impossível Começando aqui no canal E já começa Com um passe Vamos lá Vamos lá velho Já vem tocando ali A Argentina Masquerando Eu enfrentei a Argentina Com o Senegal E ganhei Já chegou firme ali O Nagatoma O time do Japão Tá praticamente no grupo Da morte aqui Desafio impossível É pra ser treta mesmo Velho Vamos lá Ueda Toca a bola por aqui Vamos que vamos Kiyotaki Toca a bola com o Okazaki Haraguchi Vem pra cima Que o Japão Naquele espírito samurai Belo passe Ali com o Kiyotaki Vem pra cima Ele Já toca atrás Tem um buraco No meio campo Haraguchi Golaço Do Japão Haraguchi Vamos lá Velho Genki Haraguchi Erikato Vamos lá Velho Belo gol do Japão Já começa Metendo a Manjubada Naquela seleção japonesa Como sempre A gente começa bem Como sempre Senegal Comecei a copa Eu achei que ia meter A Manjuba Em todo mundo Olha Agora eu vou meter A Manjubada Até no céu da boca Vai todo mundo se ferrar Chegou nas oitavas de final Perdida Poluna Bela jogada aqui Do Japão Olha a jogada O Japão Que foi muito valente Na copa Jogou muito bem E o duro É saber Que o Japão Enfrentou melhor A Bélgica Do que o Brasil Hein galera Puta lá vida Seleção japonesa Foi mais bonito Que o Brasil Contra a Bélgica Olha o passo Aqui atrás Vamos lá Yamaguchi Vamos jogando Aqui no 4-5-1 É outra Tática Vamos lá A cada vez Que a Konami Atualiza Esse jogo Uma tática Fica ruim E a outra Fica boa Estamos tentando Descobrir aqui Qual fica melhor Toca a bola Por aqui Lá vem Argentina Sakai Já vai correndo Ali Sakai Di Maria Passou Passou firme Ali o Sakai Kawashima Na defesa Vamos lá Toca a bola Aqui o Haraguchi Kiyotaki Okazaki Vem pra cima Ali o Haraguchi Vem no passe Pelo lado Okazaki Tocou Errou o passe Ali o Okazaki Vamos lá Passe horrível Do Okazaki Nagatomo Já dá o passe Ali com o Sakai Nagatomo De fora Na área Pra fora Ultimamente Eu ando perdendo Muito gol Mas tô perdendo Gol demais Na cara do gol É Tá um negócio Estranho até Já fui até Me benzer Porque olha Não é normal Isso Eu que sempre Fiz tanto gol Estou numa fase De churrasco Vem lá Haraguchi Vem no passe Ali o Haraguchi Nagatomo O Japão Vem para recuperar A glória Do desafio Impossível Olha a falha Lá vem o Messi Morishig Vem acompanhando Ali o Morishig Vai meu filho Vai Tenta a bola Ali o Sakai O jogador Não vai na bola Meu Deus do céu Tira dali o Sakai Nagatomo Vem no passe Ali com o Haraguchi Toca a bola Aqui o Tak Sakai Vem que vem o Sakai Com o Kagawa Sakai de novo Sakai de novo Na jogada Sakai No cruzamento Tentou a cabeçada Ali o Okazaki Vamos lá De Maria Bem para cima Ali o Los Celso Haraguchi Toca a bola Por aqui Nagatomo Lá vem o Haraguchi Tentou o passe Por aqui Olha a jogada Tentou o passe Ali Errou na jogada Aqui o japonês E tira a bola Dali a zaga Vamos lá Okazaki É isso aí Meu filho Segura a bola Vamos lá Vamos manter a posse de bola Que a tática é essa Vamos manter essa bagaça O desafio impossível Também serve como Uma homenagem Né galera Então sempre tem alguma coisa assim Por detrás do desafio impossível Não, não é a manjuba Meu amigo Não é Por exemplo Eu fui com a Croácia Para tentar Ganhar a Copa com a Croácia Que quase É Quase que Ganhou a Copa do Mundo Na vida real Então Tentei imitar com a Croácia Infelizmente não consegui Olha o passe errado Pelo passe errado Meu filho Parabéns Parabéns Excepcional Olha o passe errado Do jogador Eu vou começar a elogiar Passe errado Eu já cansei de xingar Não adianta nada Sakai Kagawa Olha Outro passe errado Meu Deus do céu Cara Mas o que acontece Velho Jesus do céu Vamos lá Olha Bola passa do lado Do meu jogador O cara não pega a bola Mano Meu Deus Cara Eu fico espantado Com esse jogo Vamos lá Vai 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 o que 22 Faz uns Faz 23 anos Que eu jogo Jogo de futebol Cara Eu nunca vi isso Na minha vida Primeira vez Cara Que loucura Mano Vamos lá Toca a bola Por aqui Olha o Okazaki Recupera a bola Ali o Okazaki Kiotaki É Voltando ao assunto Por exemplo Eu fui com o Senegal Porque Senegal foi a primeira seleção A ser eliminada De uma copa Olha a jogada ali Do Kiotaki Kiotaki Na trave Velho Pega a bola Na trave E o fim Do primeiro tempo Então o Senegal Foi a primeira seleção A ser eliminada Por cartões Em Copa do Mundo Por critério De cartões Então como eu achei Isso uma patifaria Eu fui lá Joguei a Copa Com o Senegal E agora Eu estou indo Com o Japão Porque para mim O Japão Foi uma das grandes Sensações Da Copa do Mundo Além de ser fã Também Dos japoneses Tem que tirar o chapéu Para esses caras Porque São muito foda Os japoneses Realmente São gênios Então Vou fazer até Uma homenagem Aqui para o Japão Só espero Que eu consiga Dar uma alegria De verdade Vamos lá Um abração Para a galera do Japão Tem um caminhão De inscritos japoneses Aqui no canal Inclusive Tem até inscritos Que assistem o canal Lá do Japão Um abração Para todo mundo Tenta jogada Por aqui Lá vem a Argentina Olha o buraco Na zaga Yamaguchi Vem para cima Defesaça Do goleiro Daquele pulo Salvador Ali Vamos que vamos Haraguchi Jogar com a Argentina Não é fácil E os hermanos Querem a vitória Nagatomo Yamaguchi O Kazaki Abriu muito Bem com o Kagawa Kagawa Adiantou demais Menos jogado ali O Sakai Tocou a bola Com o Kyotaki Cavaleiro Vamos lá 54 minutos Com certeza Essa daqui É uma das últimas Edições Do desafio impossível No PES 2018 Já estamos chegando Ao final Do PES 2018 Galera Não sei se eu Comemoro Ou se eu Realmente Corro pelado Na Rua de Alegria Não sei Estou na dúvida Entre os dois Vamos lá Bola sai por ali Ueda Toca a bola Com o Morishigi Ueda Sakai Lá vem o Japão Tentou passar por aqui O Kazaki Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sem buracos Na zaga Por favor Por favor Konami Me poupe Disso de novo Olha a jogada Do Nagatomo Mano do céu Vamos lá Vem pra cima Ali o Haraguchi Vem no passe Toca a bola O Kareya Tentando ali Uma bicicleta Haraguchi No contra-ataque Lá vem o Japão Vai cara Posiciona certo Meu amigo Olha a jogada Do Kazaki Obrigado a tocar a bola Ele demorou tanto Pra passar aqui Olha a jogada Do Kazaki Deu pra trás Kiyotaki Pra fora Engraçado É legal Gritar o nome De esses japoneses Kiyotaki Você já dá Um grito Assim Meio 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 Ih rapaz O Sakai Errou Jogada aqui Da Argentina Kiyotaki Toca a bola Aqui a seleção Argentina Vem pra cima Ali com Haraguchi Olha o passe Com Yamaguchi Kiyotaki Tentou a jogada Vem pra cima Ali o Messi Bateu Defendeu Kabashima 69 minutos De jogo Nagatomo Vai parando Vai parando O Lionel Messi Nagatomo Tá craque Na marcação Jogando na Itália Pegou todas as manhas Da zaga Olha a jogada Boa Jogada do Japão Vem pra cima Ali o Nagatomo Kagawa No centro Da área Recua de zagueiro Ali Pro cabaleiro 72 minutos Vocês viram ali O Kazaki Tentando roubar a bola Tá sem moral O cabaleiro Vem pra cima Ali o Mascherano Eu sabia Que ele ia tentar jogar Haraguchi Que diabo De passe É esse cara Meu Deus Do céu Eles também Erraram Lá vem o Sakai Olha a jogada Sakai Toca a bola Ali com o Kazaki Kagawa Vem pra cima Tocou bonito Boa Japão Olha a jogada Com o Kiyotaki Que errou Sempre no último passo Aquele erro Olha o buraco Ali na esquerda Olha o buraco O Eda Mori Chega e fica com ela Japão vai fazer Uma boa Estreia por aqui Vai enfrentando Talvez o time Sei lá Mais forte do grupo O que vocês acham Galera Lá vem Kagawa Kagawa Chuta o Kagawa A defesa do Cavaleiro Voa no canto Goleiro Cavaleiro Tomogane Mosquito Da Argentina Faz uma defesa Olha a furada Ali O Kagawa Pegou Bela defesa Ali do Cavaleiro Por enquanto 1 a 0 Para a Argentina 82 minutos Haraguchi Sai a bola Por ali É outro Escanteio Para o Japão Jogada aérea Não é muito a nossa Deixa eu colocar Vou colocar o Keotaki Para Conduzir por aqui 82 minutos O Japão Vai jogar na inteligência Bem para cima Ali o Keotaki Ai cacete Não podia ter perdido Essa bola Vamos lá Não tinha jogo De corpo O japonês Ali Nagatomo Salvou bem Ali o Nagatomo Lá vem Sakai Lá vem Sakai Tenta o passe Com o Kazaki O Kazaki rouba a bola Toca a bola Sakai Vem no passe Por dentro Bossa Para fora Grande jogada Do Japão Belíssimo Lance Levantou E bateu Nossa A bola Passa muito Perto Aos 86 minutos É Olha Um dos problemas Desse Japão É a parte física Minha Nossa senhora O time acabou No segundo tempo E olha Que eu não estou jogando Nem na correria Toca a bola Por aqui Outro erro De passe É uma coisa Bisonha Esse jogo Olha 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 A jogada Da Argentina Morishig Vamos lá Gente Vamos lá Pelo amor de Deus Não O cara Já erra Um passe Ridículo E o adversário Rouba a bola Já vai ligando Contra-ataque Você já Não tem tempo Nem de xingar Direito Já tem que sair Correndo atrás A vitória Do Japão 1 a 0 Aos 8 minutos O Japão Vence a Argentina Com um gol De Haraguchi Golaço Do Haraguchi Galera Olha Surpreendente O Japão Olha Deu certo 60% Aposta de bola É o que dá pra fazer Não é um time Pra você sair Metendo goleada Ninguém É fazer um gol Ali Manter a posse de bola E tentar fazer outro O problema Desse time Do Japão É se eu começar Perdendo Eu vou ter que me virar Mesmo Tá lá O Japão ganhou A Inglaterra ganhou Do México Na próxima rodada Talvez amanhã A galera Acompanha aqui no canal Inglaterra e Japão Que jogo vai ser esse Não percam galera Espero que todo mundo Tenha curtido aí O nosso vídeo É Tá aqui pessoal Nível estrela 10 minutos Aqui não tem Videozinho editado não Valeu galera Um abração Vida longa Fute rock Fui